Bom dia, 7 horas e 33 minutos. Todos os vereadores votaram contra o projeto de lei de autoria do prefeito Ed Thomas de Prudente, que pedia autorização para emprestar 90 milhões de reais para obras aqui no município. Foi uma sessão marcada por fortes depoimentos na tribuna do Legislativo. Com esse resultado, o projeto de lei foi arquivado e a Prefeitura de Prudente não vai poder financiar o valor milionário. 864 barra 18. Aqueles que forem favoráveis digam sim. Aqueles que forem contrários digam não. Vereador Demerson da Saúde. Não. Vereador João Dascapo. Não. Vereador Dr. Emperoni. Não. Vereador Ivone Tamar. Vereadora professora Joana D'Arc. Presidente. 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 Vereador Joãozinho da Saúde. Não. Não. Vereador professor negativo. Não. Vereador Mauro Lens. Não. Vereador Amíbia Brandão. Não. Vereador Natália Gonzaga da Santa Cruz. Não. Vereador presidente Algueira só vota em caso de empate. Não. Não. Vereador Uémi Tombozo. Não. Vereador Luís César Leite. Não. 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 Primeiro, senhor presidente. Se eu for ao vereador, você não se detarou em todos. O projeto obteve 12 votos contrários e foi rejeitado. O projeto foi arquivado e tudo isso em qualquer executivo. O não foi unânime na votação do projeto de lei de autoria do prefeito Ed Thomas, que pedia autorização do Legislativo para realizar um empréstimo de R$ 90 milhões. Todos os 12 vereadores votaram contra o PL, com exceção do presidente da Casa de Leis, Tiago Oliveira, que só votaria em caso de empate. O projeto entrou em caráter de urgência na sessão desta segunda-feira. Vários secretários municipais e assessores da Prefeitura de Prudente acompanharam a votação. O executivo alegava que esse dinheiro era para uma série de obras na cidade, entre elas duplicação e prolongamento de avenidas e também a ligação entre ruas, além da pavimentação de bairros inteiros. Antes de votar, parlamentares expressaram suas opiniões sobre o projeto. O presidente Prudente não pagava o lixo, agora paga. O presidente Prudente não pagava o transporte público, agora paga. O presidente Prudente não pagava a iluminação pública, agora paga. O presidente Prudente não tinha na folha de pagamento que está 54 pontos alguma coisa, agora se ob e entra. Faz 15 dias que o Supremo Tribunal colocou na folha de pagamento da Prefeitura assim, ó, é, pergunta. Ele não pagava tantos impostos, né, foram massacrados nos impostos, agora teremos que pagar, né, ser massacrado nos juros. E outra, não vai ser agora, não vai ser, provavelmente serão outros recadores, será outro prefeito, não sei se vai ser, pode ser, vai começar a pagar só em 2.025, mas quem vai pagar? Nós, protetinos. Então, por isso, quem é mais beneficio, a manifestação é conta, tem que administrar bem o dinheiro que tem. E o empréstimo tem que ser, a meu ver, uma catástrofe. A vereadora Miriam Brandão leu um abaixo-assinado que foi entregue a ela por cidadãos que se mostraram contrários ao empréstimo. O PL 86418 nos parece servir como instrumento de publicidade em período pré-eleitoral, visando a continuidade de um governo que já demonstrou desconhecimento de gestão e incapacidade de trazer o desenvolvimento que os prudentinos merecem à nossa cidade. Atenciosamente, assinam 59 prudentinos. Em tribuna, alguns vereadores reconheceram que os projetos citados pela Secretaria Municipal de Obras, que seriam feitos com o dinheiro do empréstimo, necessitam ser executados aqui em Presidente Prudente para que a cidade se desenvolva. No entanto, disseram que a preocupação maior foi quanto à saúde financeira do município, diante de uma quantia tão expressiva. Talvez, de agora para frente, a gente pode sentar mais, conversar mais e tentar aí, talvez, um valor menor, obras que sejam destinadas a uma finalidade para que não haja uma preocupação em todos nós e em todos os munícipes. Eu sei, não estou desconfiando do governo, mas que esses valores sejam destinados para as obras, para a finalidade que estão sendo tratadas. Um deputado manda falar que 200 mil, 300 mil não vai sanar. Por isso que o prefeito está tentando fazer um empréstimo ali. Eu sei que é vantajoso para quem está precisando. Não é para o bairro que nesse momento está precisando, mas se encontra. Agora é difícil um deputado estadual federal mandar aí um milhão, três milhões. A Câmara Municipal chegou a realizar uma audiência pública neste mês, onde representantes do Executivo puderam explicar como o recurso seria usado. Agora, com a negativa dos vereadores, o projeto de lei foi arquivado. É uma pena, né? O projeto era bom. Ia de encontro com as necessidades da população, que é revitalizar bairros, tem bairro que precisava fazer um acesso ao outro, muitos asfaltos danificados, né? Então, assim, o que faltou mesmo no projeto é explicar melhor para a população onde ia ser destinado esse recurso. Agora não é o momento de se fazer empréstimo, é o momento de buscar recursos, vende os terrenos que estão ociosos para ter mais recursos, vai buscar recursos, emendas e a população só vai ganhar com isso. Está discutido tanto na audiência pública quanto nos ofícios, ofício de minha autoria, ofício de autoria de outros vereadores, da UEPP. Então, o projeto foi votado depois de muito estudo e a gente está tranquilo quanto a isso. Bom, e agora pela manhã, a nossa equipe de jornalismo entrou em contato com o prefeito de Presidente Prudente, o Ed Thomas. Ele informou por telefone que vai continuar trabalhando em busca de recursos, buscando os mais de 80 milhões de reais. Ele disse ainda que age com responsabilidade e assim vai continuar fazendo. Essa manifestação do prefeito vem após esse resultado da Câmara, que foi ontem à noite. E ele disse ainda que esses recursos fariam a diferença nos bairros. E lembrou que a Prefeitura ainda está pagando empréstimos do passado.